bora fazer o teste com essa muda vou plantar duas, na verdade cinco, para ver como é que elas vão resistir na terra vou pegar uma aqui mais bonitinha, essa aqui também, vou gravar essa daqui vamos embora vamos lá vamos lá o certo seria tirar essas duas vamos lá 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 vou fazer o mesmo com essa Ah Obrigado.